Olá, meu nome é Juliana, sou Auditora de Controle Externo do TCMGO e hoje vou ensinar como operar o sistema de processo eletrônico. Para acessar o processo eletrônico, clique no menu Acessar, logo em seguida no banner. Esta é a tela de login do processo eletrônico. Você deverá ter realizado o seu cadastro no sistema Passaporte. Caso não tenha realizado o cadastro, basta clicar no botão não tenha o cadastro, que você será direcionado ao sistema Passaporte. O acesso ao processo eletrônico acontece de duas formas. Por CPF senha, que permite apenas consultas ao sistema, e por certificado digital, que permite ao usuário criar solicitação de protocolo e executar atividades, além da realização de consulta. As permissões de acesso são disponibilizadas conforme o perfil do usuário logado. Para se criar uma solicitação de protocolo, acesse o botão de atalho Nova Solicitação de Protocolo ou pelo menu Solicitação de Protocolo Criar Nova Solicitação. Informe o tipo de protocolo desejado. Observe que quando selecionei o tipo de protocolo, novas informações foram carregadas na barra de título da minha solicitação. Essas informações indicam a atividade que está sendo executada e a área ou quem que pode executar a atividade. Para a atividade Informar Dados Básicos, o sistema disponibilizou alguns campos para preenchimento. No quadro Dados do Interessado, a unidade gestora foi carregada automaticamente, de acordo com o perfil do usuário logado. No quadro Período de Referência, o usuário deverá informar o ano e o período de competência. Após preencher todos os campos, pressione o botão Salvar. É muito importante ler todas as mensagens que o sistema apresenta. Para o tipo de protocolo Relatório de Execução Orçamentária, existem outros passos necessários para a efetivação da solicitação. Caso o usuário não prossiga para o próximo passo, essa solicitação permanecerá na pasta Rascunho. Ou seja, a solicitação foi iniciada, mas não encaminhada ao tribunal. Vamos seguir para o próximo passo. Selecione o botão Executar Atividade. A lógica é sempre a mesma. A barra de título é carregada com as informações da atividade que está sendo executada e com a área que pode executar. E o sistema disponibiliza os campos para execução da atividade em andamento. Para a atividade Anexar Demonstrativos Básicos, Réu, é necessário anexar alguns arquivos. O quadro Documentos é informado o tipo de documento que deve ser anexado. Se for obrigatório, virá a palavra obrigatório à frente do nome tipo de documento. Note também que é disponibilizado o tipo de extensão permitida. Vale lembrar que o tamanho padrão de um documento aceito pelo tribunal é até 5 megabytes. Vamos anexar o arquivo. Pressione o botão Buscar Arquivo. Selecione a pasta que estão os seus arquivos em seu computador. E por fim, selecione o arquivo exigido. Faça isso com os demais arquivos exigidos. Após seleção, você poderá visualizar arquivo, confirmando se foi anexado o arquivo desejado. Realizar o download, ou seja, baixar o arquivo em sua máquina. E no caso de arquivo errado, você poderá excluir e buscar um novo arquivo. Veja que o botão Assinar foi disponibilizado. Nessa situação, o usuário deverá pressionar o botão Assinar, selecionar o arquivo digital e informar sua senha. Após anexar e assinar todos os documentos, pressione o botão Salvar, que aparece no final da página. A solicitação de protocolo foi registrada com sucesso e foi enviado um e-mail com o recibo da solicitação de protocolo e de processo. Observe que o botão Executar Atividade não está mais disponível. As próximas atividades dessa solicitação serão de responsabilidade de outras áreas. Veja que na barra de título é informada da área e a próxima atividade que será executada. E também é disponibilizado o número de identificação da solicitação. Este número é composto por número único, ano de criação da solicitação, código do tipo de protocolo, número da região, código do município pelo IBGE e período de competência. Para acompanhar a sua solicitação, você poderá acessar pelo botão de atalho Solicitações de protocolo recebidas em tramitação ou pelo menu Solicitação de protocolo recebidas. Você poderá utilizar os filtros de pesquisa para encontrar sua solicitação. Selecione a solicitação desejada. As opções Detalhar, visualiza os dados básicos da sua solicitação e os documentos envolvidos nela. O visualizar peça. É gerado um único arquivo com todos os tipos de documentos anexados. O diagrama de fluxo é o desenho do fluxo. A leitura de um diagrama de fluxo é muito simples. Estas divisões são as áreas. O círculo indica o início do fluxo. A partir daí é só seguir a seta. Este retângulo significam as atividades que serão executadas, seja por uma pessoa ou seja pelo sistema. E o histórico lista todas as atividades que já foram executadas. A primeira versão do sistema de processo eletrônico irá disponibilizar o relatório de execução orçamentária, que é uma prestação de conta que o chefe do Poder Executivo deve ser encaminhado ao Tribunal bimestralmente. Será disponibilizado apenas o ano de 2019. Para mais informações acesse o site do TCMGO.